Mesmo com a temporada de 2020 com algumas partidas restantes, inclusive a final da Copa do Brasil, o Palmeiras analisa alguns nomes para reforçar o elenco, além de outros que devem deixar o clube, pois não estão nos planos de Abel Ferreira. Diante disso, o Vitória anunciou na manhã desta terça-feira, 23, a contratação do atacante paraguaio Aníbal Veiga. O jogador de 20 anos, que teve passagem pelas categorias de base do Rubro Negro, chega ao clube emprestado pelo Verdão. Considerado um e outro promissor, Aníbal disputou 18 partidas na última temporada, sendo 17 pela equipe sub-20 do Palmeiras, com 3 gols marcados, e uma pelo time principal, contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar que o garoto é a segunda contratação do Vitória para a temporada 2021. Antes, o clube baiano já havia anunciado o volante João Pedro, que estreou com a camisa rubro-negra na semana passada, no empate em 3 a 3 com o Unib. Pelo clube Alviverde, atuando desde o sub-17 em 2017, ao todo, foram 93 jogos e balançou as redes em 23 oportunidades. Mas não fazia parte dos planos de Abel Ferreira para a temporada de 2021, já que existem várias opções para a posição do elenco atualmente. Abel Ferreira para a temporada 2021, já que existem várias opções de Abel Ferreira para a temporada 2021. Abel Ferreira para a temporada 2021, já que existem várias opções de Abel Ferreira para a temporada 2021.